Morrendo na PB 326 em Serra de Teixeira, fatalidade aconteceu ontem, quem tá comigo é Gabriel Barbosa. Gabriel, pois não, Gabriel, a Serra de Teixeira, será uma carga de bateria, Gabriel? Tribuna Livre Isso mesmo, Bruno, bom dia a você, bom dia a todos os nossos telespectadores. De início, claro, desejar uma boa semana para a Iba, ligada aqui no nosso Tribuna Livre. E infelizmente, começar segunda-feira, começar a semana trazendo informações a respeito de mais um acidente de trânsito registrado aqui no nosso estado. Como você antecipou aí, esse acidente aconteceu na rodovia estadual PB 262, no trecho que compreende a Serra do Teixeira, sertão do nosso estado. Que inclusive já é palco, já foi palco de diversos acidentes, justamente por ser uma curva bem delicada, Bruno. A curva já foi batizada ali pelos moradores como apertado da hora em virtude do elevado número de acidentes registrados naquela localidade. Esse aconteceu na tarde de ontem, domingo 21 de abril, quando um veículo carregado de baterias automotivas tombou na descida da serra e acabou deixando um homem morto. Com o impacto do caminhão que capotou, ele caiu no arriva-seira e o motorista ficou preso às ferragens. Foi um trabalho bastante intenso do corpo de bombeiros, da polícia militar e de equipes do SAMU para remover esse homem, para salvar a vida desse homem. Entretanto, se constatou o óbito ainda no local. Ainda não conseguimos informações, Bruno, a respeito da identificação desse homem, desse motorista e também do destino da carga. Fato é que até nesse mês, no mês de abril mesmo, outros dois acidentes foram registrados naquela localidade. Isso, claro, chama a atenção dos moradores da região, também dos motoristas e das autoridades responsáveis pela gestão do trânsito no estado da Paraíba. Um trecho bastante delicado, uma curva fechada, que infelizmente vitimou mais uma pessoa. Só para trazer bem rapidinho aqui o histórico de acidentes no mês de abril. Houve um acidente semelhante no último dia 9 e também no último dia 10. Portanto, mais um caso de acidente registrado na Serra do Teixeira, sertão do estado da Paraíba, PB262, que a gente infelizmente tem que destacar aqui na programação da TV Arapuambande. Bruno. Pela tua participação agora, eu pago o intervalo de um minuto, já volto direto com Marília Lima. Não sai daí!